Alguém tem glória a Deus nos lábios aí, irmão? Faz assim com a mão? Você é evangélica? Não? Nunca foi evangélica? Você não é evangélica? Nunca foi? Você tem mais cara de crente pentecostal do que muita gente que tá aqui. Vai ser hoje. Eu vou falar uma coisa pra você sem medo de errar. O Espírito de Deus tá te devolvendo a vida nesse culto. Tu és uma moça nova, que tem um futuro inteiro pela frente, e nem você consegue entender o tamanho do peso que você carrega. Porque Satanás já observou em você o que nem você conseguiu ver. O diabo já conseguiu ver em você a unção e a capacitação do céu praquilo que nem você viu ainda. E pra quem é escolhido por Deus, parece que as coisas vão desmoronando, e a gente não entende e começa a falar assim, ó, porque pra fulano é mais fácil, pra ciclano é mais fácil. E eu tô tentando fazer as coisas do jeito certo, pra mim é mais difícil. Porque você não conseguiu se ver da maneira como Deus te vê. E da mesma forma que Deus te vê dessa forma pronta, o teu adversário também te enxerga. Deus falou dentro do meu coração. Enquanto ela estava aqui, Samuel, os meus anjos abraçaram ela, e começaram a trocar as vestes que estão no corpo dela, por uma roupa espiritual. E a igreja se liga. Tu estás sendo consagrada... Ah, pastor, eu não sou crente, você está sendo consagrada por Deus agora. Mas Deus mandou dizer pro seu coração, haverá um tempo de restituição na tua vida, que depende de você. Que por mais que tu seja uma pessoa boa, a tua alma, a tua alma está tão debilitada, porque tem uma chave que não vira dentro de você, chamada perdão. Enquanto o teu coração for de pedra, e não quiser entrar na vontade de Deus, você vai continuar padecendo na mesma luta e no mesmo problema. Mas o Senhor falou dentro do meu coração. Enquanto ela está aqui agora, Samuel, esse anjo está colocando uma veste sobre ela. Ela vai sentir essa visita sobre ela, mas avisa ela que vai ter uma festa muito bonita. Vai ter uma festa que vai reunir a família inteira, e muitos vão ter que glorificar a Deus. E vão saber que o Deus que você passou a servir, é um Deus de promessa. Porque jogaram na tua cara até o que você nem imaginava ouvir. Tinha gente que tentou aconselhar, outros só queriam destruir mesmo. Esse era o propósito. Mas Deus falou dentro do meu coração, avisa ela, Samuel, que se ela continuar falando isso, eu, o Senhor, não libero aquilo que eu tenho para ela. Avisa ela que ela nunca mais vai falar, que família é um projeto impossível para ela. Fala para ela que família é projeto meu. Não interessa o que ela teve que pegar, principalmente pelo aplicativo de telefone. Fala para ela esquecer e perdoar, porque o meu coração está liberando para ela hoje, a chave para crescer de uma forma vitoriosa. Eu estou cobrindo ela com essa roupa, mas antes disso, eu vou visitar a vida de uma outra mulher, que se acha muito Santa Ronda. O anjo do Senhor está saindo daqui agora, e indo visitar a vida dessa mulher, dentro de um plantão de hospital. Porque essa mulher tem uma... baú, a cama, nobe, açaio, tem uma ligação muito grande, Deus falou, dentro do meu coração, enquanto ela está chorando aqui agora, tem um papel que estava rasgado, que o anjo começou a recolher de novo, recolher de novo, recolher de novo, não vai ficar envergonhada no quintal de família, dependendo de ninguém. Não vai ficar envergonhada dentro da casa dos pais. O Senhor mandou dizer, haverá um pedido de perdão para o teu coração, daqui para o dia de sábado, porque é resposta da tua oração, e tu saberás que eu sou o Senhor, porque tu entrou aqui dizendo, Deus, se o Senhor falar comigo, eu aceito o Senhor devolver tudo de novo, mas eu não quero mais quebrar minha cara, e não quero fazer do meu jeito. O Senhor mandou dizer, perdoa, porque eu estou dentro desse projeto. Por que você está chorando? Porque tudo que Ele falou é verdade. Tudo que Ele falou é verdade? Alguém perguntou alguma coisa para você? É Deus falando? É Deus falando. E depois de ouvir tudo de verdade, alguém que você nunca viu, você vai sair da mesma forma? Quer fazer uma aliança com Cristo hoje? Dobra para o teu joelho aí. Olha por ela. Bate palma, bate palma, bate palma.